Vamos ao dia da sorte, porque... É sorte, é a FECAP Quarenta e dois Trinta e nove Onze Quarenta e seis Doze Zero dois Trinta Trinta e oito Quatorze Quarenta e sete Zero seis É sorte, é a FECAP E quem ganhou os dez mil reais do dia da sorte é... Marildo Moreira, morador do Vila Zate de São Paulo Final do telefone, quatro meia nove nove São muitas chances de ganhar Baixe já o aplicativo Já são milhares de ganhadores A cada dez reais em compras você concorre a muitos prêmios Amanhã tem mais dez mil reais No próximo sábado sortearemos cem mil reais Isso mesmo, cem mil reais É sorte, é a FECAP Somente para a grande São Paulo